Atribuir-se Assign Assign Absolute 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 Académico Academic 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 Cancer 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 Danificar Damage Danificar Damage Galeria Gallery Galeria Gallery Justiça Justice Justiça Reino Kingdom Reino Kingdom Trabalho Labor Trabalho Labor Manter Maintain 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 Atribuir-se Atribuir-se Assign Assign Absolute 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 Académico 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 Câncer 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 Danificar 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 Damage Galeria 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 Justiça Justiça Reino 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 atribuir-se, assign, atribuir-se, assign, absoluto, absolute, absoluto, absolute, académico, academic, académico, academic, cancer, 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 danificar, damage, danificar, damage, galeria, gallery, galeria, gallery, justice, 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 reino, kingdom, reino, kingdom, trabalho, labor, trabalho, labor, manter, maintain, manter, maintain, observar, observe, observe, ritmo, pace, ritmo, pace, quantidade, quantity, quantidade, quantidade, quantity, satisfazer, satisfy, satisfazer, satisfy, único, unique, único, unique, enquanto que, whereas, enquanto que, whereas, afetar, affect, afetar, affect, base, basis, basis, base, basis, 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 emergência, emergency, emergência, emergency, empresa, firm, empresa, firm, Observar, observar, observe, ritmo, ritmo, pace, quantidade, quantidade, quantity, satisfazer, satisfazer, único, único, unique, enquanto que, enquanto que, whereas, afetares, afetares, affect, base, base, basis, emergência, emergência, emergency, empresa, empresa, firm, observar, observe, observar, observe, ritmo, pace, ritmo, pace, quantidade, quantity, quantidade, quantity, satisfazer, 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 único, unique, único, unique, enquanto que, whereas, enquanto que, whereas, afetar, affect, afetar, affect, base, basis, base, basis, base, basis, emergência, emergency, 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 empresa, firm, empresa, firm, empresa, firm, ignorar, ignore, 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 urgente, urgent, 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 adoração, worship, adoração, worship, agricultura, 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 agriculture, comportamento, behavior, comportamento, behavior, alegre, cheerful, cheerful, cheerfully, cheerful,wickultura, cheerful, aroma, emotion, 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 governo, governo, government, Limite. 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 Negativo. Negative. Negativo. Negative. Ignorar. Ignorar. Ignore. Urgente. Urgente. Adoração. Worship. Agricultura. Agricultura. Comportamento. Comportamento. Behavior. Alegre. Alegre. Cheerful. Emoção. Emoção. Emotion. Governo. Governo. Government. Limite. 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 Negativo. Negativo. Negative. Ignorar. 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 Urgente. 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 Adoração. Worship. Adoração. Worship. Agricultura. 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 Comportamento. 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 Behavior. Comportamento. Alegre. Cheerful. Alegre. Cheerful. Emação. Imoção. Emotion. Emoção. Emotion. Governo. Government. Governo. Government. Limite. Limit. Limite. Limite. Negativo. Negative. Negativo. Negative. Opção. Option. Opção. Option. Realidade. Reality. Realidade. Reality. Procurar. Seek. Procurar. Seek. Teoria. Theory. Teoria. Theory. Ferida. Wound. Ferida. Wound. Incomodar. Bother. Incomodar. Bother. Civil. 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 Deleitado. Delighted. Deleitado. Delighted. Habilitar. Enable. Habilitar. Enable. Sabores. Flavor. Sabores. Flavor. Opção. 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 Realidade. 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 Reality. Procurar. 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 Seek. Teoria. Teoria. Theory. Ferida. 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 Wound. Incomodar. Incomodar. Bother. Civil. 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 Deleitado. Deleitado. Delighted. Habilitar. Habilitar. Enable. Sabores. Sabores. Flavor. Opção. Option. Opção. Option. Realidade. 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 Procurar. Seek. Procurar. Seek. Teoria. Theory. Teoria. Theory. Ferida. Wound. Ferida. Wound. Incomodar. Bother. Incomodar. Bother. Civil. 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 Deleitado. 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 Delighted. Habilitar. Enable. Habilitar. Enable. Savores. Flavor. Flavor. Savores. Flavor. Incidente. 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 Apenas. Merely. Apenas. Merely. Persuadir. Persuade. Persuadir. Persuade. Razoável. Reasonable. Razoável. Reasonable. Grave. Severe. Grave. Severe. Ameaça. Threat. Ameaça. Threat. Analisar. Analyze. Analisar. Analyze. Distância. 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 Encontro. Encounter. Encontro. Encounter. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Incidente. Incidente. Apenas. 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 Merely. Persuadir. Persuadir. Persuade. Razoável. 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 Reasonable. Grave. Grave. Severe. Ameaça. Ameaça. Threat. Analisar. 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 Distância. 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 Encontro. Encontro. Flutuador. 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 Float. Incidente. 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 Apenas. Merely. Apenas. Merely. Persuadir. Persuade. Persuadir. Persuade. Rezoável. Reasonable. Rezoável. Reasonable. Reasonable. Grave. Severe. Grave. Severe. Ameaça. Threat. Ameaça. Threat. Analisar. Analyze. Analisar. Analyze. Distância. 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 Encontro. Encounter. Encontro. Encounter. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Incluir. 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 Filosofia Fonte Source Portanto Thus Combinar Combinar Perturbar Disturb Perturbar Disturb Inteira Entire Inteira Entire Franco Frank Franco Frank Incluir Incluir Include Método Método Method Resultado Resultado Alcome Filosofia Filosofia Philosophy Fonte 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 Source Portanto 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 Thus Combinar Combinar Combine Perturbar 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 Disturb Include. Método. Method. Método. Method. Resultado. Outcome. Resultado. Outcome. A filosofia. Philosophy. A filosofia. Philosophy. Fonte. Source. Fonte. Source. Portanto. Thus. Portanto. Thus. Combinar. Combine. Combinar. Combine. Perturbar. Disturb. Perturbar. Disturb. Inteira. Entire. Inteira. Entire. Franco. Frank. Franco. Frank. Incrível. Incrível. Incredible. Incrível. Incredible. Saída. Output. Saída. Output. Positivo. Positive. 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 Recusar. Recusar. Refuse. Recusar. Refuse. Aparência. Appearance. Aparência. Appearance. Fardo. Burden. Fardo. Burden. Conforto. Comfort. 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 Dominar. Dominate. 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 Escapar. Escape. Escapar. Escape. Frequente. Frequent. Frequente. Frequent. Incrível. 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 Saída. Saída. Output. Positivo. Positivo. Positive. Recusar. Recusar. Refuse. Aparência. Aparência. Appearance. Fardo. Fardo. Burden. Conforto. Conforto. Comfort. Dominar. 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 Dominate. Escapar. Escapar. Escape. Frequente. 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 Incrível. 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 Saída. Output. Saída. Output. Positivo. Positive. Positivo. Positive. Positive. Recusar. Refuse. Recusar. Refuse. Aparência. Appearance. Aparência. Appearance. Fardo. Burden. Fardo. Burden. Confort. Comfort. Confort. Comfort. Comfort. Dominar. Dominate. 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 Escapar. Escape. Escapar. Escape. Frequente. 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 Individual. Individual. individual, no geral, no geral, possuir, 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 rejeitar, 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 apreciar, 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 cometer, commit, estabelecer, 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 indústria, 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 potencial, 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 Potential Religioso Religious Religioso Religious Individual 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 No geral No geral Overall Possuir Possess Rejeitar Rejeitar Reject Apreciar Apreciar Appreciate Cometer Cometer Estabelecer 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 Establish Industria Industria Potencial Potencial Potential Religioso 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 Religious Individual Individuo Individual 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 No geral Overall No geral Overall Possess Rejeitar 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 Apreciar Comer Estabelecer Estabelecer Establish Indústria Industry 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 Potencial 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 Religioso Religious Religioso Religious Estratégia Strategy Estratégia Strategy Abordagem Approach Abordagem Approach Despesa Expense 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 Influência Influence Influência Influence Contar com Rely Contar com Rely Esticam Stretch Esticam Stretch Surgir Arise Surgir Arise Inicial Initial 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 Evita Prevent Evita Prevent Prevent Notável Remarkable Notável Remarkable Remarkable Stratégia Estratégia Stratégia Strategia Abordagem. Abordagem. Despesa. Despesa. Expense. Influência. Influência. Influence. Contar com. Contar com. Rely. Esticam. Esticam. Stretch. Surgir. Surgir. Arise. Inicial. Initial. Evita. Evita. Prevent. Notável. Notável. Remarkable. Estratégia. Strategy. Estratégia. Strategy. Abordagem. Abordagem. Approach. Abordagem. Approach. Despesa. Expense. Despesa. Expense. Expense. Influência. 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 Arise, surgir, arise, inicial, 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 evita, prevent, evita, prevent, Intável, remarkable, rigoroso, strict, organizar, arrange, ferir, injure, Representar, represent, represent, corda, string, corda, string, prender, arrest, Arrest, conflito, conflict, conflict, interior, inner, interior, inner, pedido, request, pedido, request, Faixa, strip, faixa, strip, rigoroso, rigoroso, strict, organizar, organizar, Arrange, ferir, ferir, injure, representar, representar, represent, corda, 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 String, prender, prender, arrest, arrest, conflito, conflito, conflict, interior, interior, Inner, pedido, 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 request, faixa, 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 Strip, strip, riguros, strict, riguros, strict, riguros, strict, riguros, strict, riguros, strict, Organizar, arrange, arrange, organizar, arrange, arrange, Aferir. Aferir. Injure. Representar. Represent. Representar. Represent. Corda. String. Corda. String. Prender-se. Arrest. Prender-se. Arrest. Conflito. Conflict. 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 Interior. Inner. Interior. Inner. Pedido. Request. Pedido. Request. Fecha. Strip. Fecha. Strip. Atmosfera. 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 Constante. Constant. Constante. Constant. Instrumento. Instrument. Instrumento. Instrument. Privado. Private. Privado. Private. Exigir. Require. Exigir. Require. Terno. Suit. Terno. Suit. Atrai. Attract. Atrai. Attract. Consum. Consumption. Consum. Consumption. Seguro. Insurance. Seguro. Insurance. Processo. Process. 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 Atmosfera. 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 Constante. 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 Constant. Instrumento. Instrumento. Privado. Private. Exigir. Exigir. Require. Terno. Terno. Suit. Atrai. Atrai. Attract. Consumo. Consumo. Consumption. Seguro. Seguro. Insurance. Processo. 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 Atmosfera. 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 Constante. Constant. Constante. Constant. Instrumento. Instrument. Instrumento. Instrument. Privado. Private. Privado. Private. Exigir. Require. Exigir. Require. Terno. Suit. Terno. Suit. Atrai. Attract. Atrai. Attract. Consumo. Consumption. 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 Seguro. Insurance. Seguro. Insurance. Seguro. Insurance. Resumir. Summarize. Summarize. Chalé. Cottage. Chalé. Cottage. Apoio. Suporte. Support. Apoio. Suporte. Support. Público. Audience. Público. Audience. Batida. Crash. Batida. Crash. Batida. Crash. Questão. Issue. 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 Produtos. Product. 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 Responder. Respond. Responder. Respond. Respond. Crédito. 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 Se aposentar. Retire. Se aposentar. Retire. Resumir. Resumir. Summarize. Chalé. Chalé. Cottage. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Support. Público. Público. Audience. Batida. Batida. Crash. Questão. Questão. Issue. Produtos. Produtos. Product. Responder. Responder. Respond. Crédito. Crédito. Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Retire. Resumir. Summarize. Resumir. Summarize. Chalé. 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 Cottage. Apoio, suporte. Support. Apoio, suporte. Support. Público. 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 Audience. Público. Batida. Crash. Batida. Crash. Questão. Issue. Questão. Issue. Produtos. Product. Produtos. Product. Responder. Respond. Responder. Respond. Crédito. Credit. Crédito. Credit. Se aposentar. Retire. Se aposentar. Retire. Crise. Crisis. Crise. Crisis. Revolução. Revolution. Revolução. Revolution. Crítica. Criticism. Crítica. Criticism. Criticar. Criticize. Criticar. Criticize. Realizar. Accomplish. 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 Benefício. Benefit. Benefício. Benefit. Benefício. Benefit. Delicado. Delicate. Delicado. Delicate. Embaraçar. Embarrass. Embaraçar. Embarrass Fábula 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 Lixo Garbage Lixo Garbage Crise Crise Crisis Revolução 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 Critique 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 Realize Realize Accomplish Benefício Benefício Benefit Delicate 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 Embarrass 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 Fábula Fábula Fable B Lixo La Corredo Corredo Criticar Criticar Criticize Realizar Accomplish Beneficio 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 Delicado 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 Embaraçar 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 Fábula Fable Fábula Fable Lixo Garbage Lixo Garbage Indiferente 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 Da mesma forma Likewise Da mesma forma Likewise Humanidade Mankind Arquitetura Arquitetura Architecture Architecture Óbvio Obvious Óbvio Obvious Passiva Passive Passive Raramente Rarely 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 Assustado Scared Assustado Scared Tímido 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 Visível 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 Indiferente 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 Da mesma forma Da mesma forma Likewise Humanidade. Mankind. Arquitetura. Architecture. Óbvio. Obvious. Passiva. Passive. Raramente. Rarely. Assustado. Scared. Tímido. Tímido. Tímid. Visível. Visível. Visible. Indiferente. 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 Da mesma forma. Likewise. Da mesma forma. Likewise. Humanidade. Mankind. Humanidade. Humanidade. Arquitetura. Architecture. Arquitetura. Architecture. Óbvio. Obvious. 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 Passiva. Passive. Passiva. Passive. Raramente. Rarely. 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 Assustado. Assustado. Scared. Assustado. Scared. Tímido. 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 Visível. Visible. Visível. Visible. Apetite. Appetite. 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 Assombrar. Astonish. Assombrar. Astonish. Biografia. Biography. 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 Aplaudir. Clap. Aplaudir. Clap. Partem. Depart. Partem. Depart. Geografia. Geography. 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 Infant. 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 Fiel. Loyal. Loyal. Nacionalidade. Nationality. Nacionalidade. Nationality. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Apetite. 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 Appetite. Assombrar. 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 Astonish. Biografia. 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 Biography. Aplaudir. 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 Clap. Partem. Partem. Depart. Geografia. 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 Infantil. 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 Fiel. 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 Loyal. Nacionalidade. 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 Reciclar. Reciclar Recycle Apetite Appetite Appetite Assombrar Astonish Assombrar Astonish Biografia Biography Biografia Biography Aplaudir Clap Aplaudir Clap Partem Depart Depart Geography 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 Infant 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 Fiel Loyal Fiel Loyal Nacional Nacionalidade Nationality Nacionalidade Nationality Nacionality Reciclar Recycle Reciclar Recycle Recycle Estudioso Scholar Scholar Estudioso Scholar Lens de papel Tissue Lens de papel Tissue Biologia Biology Biologia Biology Alimentação Alimentação Feed Alimentação Feed Inocente 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 Traço Consciente Feroz Estudioso Estudioso Scholar Lens de papel Lens de papel Tissue Biologia Biologia Biology Alimentação Alimentação Feed Inocente Inocente Innocent Personalidade Personalidade Semestre 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 Traço 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 Consciente Consciente Aware Feroz Feroz Fierce Estudioso Scholar Estudioso Scholar Lens de papel Tissue Lens de papel Tissue Biologia 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 Alimentação Feed Alimentação Feed Inocente 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 Personalidade Personality Personalidade. Personality. Semestre. 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 Traço. 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 Consciente. Aware. Consciente. Aware. Feroz. Fierce. Feroz. Fierce. Física. Physics. Física. Physics. Direto. Direct. Direct. Direto. Direct. Extinto. Extinct. Extinto. Extinct. Fluido. Fluid. Fluido. Fluid. Invadir. Invade. 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 Diverso. Diverse. Diverso. Diverse. Isolar. Isolate. Isolar. Isolate. Mito. Myth. Precioso. Precioso. Precious. 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 Concorrência. Competition. Concorrência. Competition. Física. 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 Direto. Direto. Direct. Extinto. Extinto. Extinct. Fluido. Fluido. Fluid. Invadir. Invadir. Invade. Diverso. Diverso. Diverse. Isolar. Isolar. Isolate. Mito. Mito. Myth. Precioso. Precioso. Precious. Concorrência. Concorrência. Física. Física. Physics. Física. Physics. Direto. Direct. Direto. Direct. Extinto. Extinct. 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 Fluido. Fluid. Fluido. Fluid. Invadir. Invade. 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 Diverso. Diverse. Diverso. Diverse. Isolar. Isolate. Isolar. Isolate. Mito. Myth. Myth. Precioso. Precious. 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 Compra. Concorrência. Competition. Concorrência. Competition. Compreender. Compreend. Compreend. Espécies. Species. Espécies. Species. Colaborar. Cooperate. Colaborar. Cooperate. Espetador. Spectator. Espetador. Spectator. Pepino. Cucumber. Pepino. Cucumber. Rápido. Swift. Rápido. Swift. Espada. Sword. Espada. Sword. Sílaba. Syllable. Syllable. Sympathia. Sympathy. 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 Cru. Raw. Cru. Raw. Compreender. Compreender. Comprehend. Espécies. Espécies. Species. Colaborar. 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 Cooperate. Espetador. Espetador. Spectator. Pepino. Pepino. Cucumber. Rápido. 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 Swift. Swift. Espada. Espada. Sword. Sord. Sílaba. Sílaba. Syllable. Simpatia. Simpatia. Sympathy. Cru. 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 Raw. Compreender. Comprehend. Compreender. Comprehend. Espécis. 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 Colaborar. Cooperar. Colaborar. Cooperar. Espetador. Spectator. Espetador. Spectator. Tepino. Cucumber. Tepino. Cucumber. Rápido. Swift. Rápido. Swift. Espada. Sword. Espada. Sword. Sílaba. Syllable. Sílaba. Syllable. Sympathia. Sympathy. Sympathia. Sympathy. Cru. Raw. Cru. Raw. Sacrificio. Sacrificio. Sacrifice. Sacrificio. Veículo. Vehicle. Vehicle. Onda. Wave. Onda. Wave. Alcanço. Reach. Alcanço. Reach. Areia. Send. Areia. Send. A não ser que... Unless. A não ser que... Unless. Relacionar. Relate. Relacionar. Relate. Escala. Scale. Escala. Scale. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Asa. Wing. Asa. Wing. Sacrifício. Sacrificio. Sacrifice. Veículo. Veículo. Vehicle. Onda. Onda. Wave. Alcanço. Alcanço. Reach. Areia. Areia. Send. A não ser que... A não ser que... Unless. Relacionar. Relacionar. Relate. Relate. Escala. 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 Scale. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Tiny. Asa. 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 Wing. Sacrificio. Sacrifice. Sacrificio. Sacrifice. Vehicle. 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 Onda. Wave. Onda. Wave. Alcanço. Reach. Alcanço. Reach. Areia. Sand. Areia. Sand. A não ser que... Unless. Unless. A não ser que... Unless. Relacionar. Relate. Relacionar. Relate. Escala. Scale. Escala. Scale. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Asa. Wing. Asa. Wing. Aluguel. Rent. Aluguel. Rent. Substituir. Replace. Substituir. Replace. Choque. 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 Problema. Trouble. Problema. Trouble. Responsável. Responsible. Responsável. Responsible. Tiro. Shoot. Tiro. Tiro. Shoot. Reveja. Reveja. Review. Reveja. Seveir. Shower. Seveir. Shower. Risco. Risk. 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 Fechares. Shut. Fechares. Shut. Shower. Aluguel. Aluguel. Rent. Substituir. Substituir. Replace. Choque. Choque. Problema Problema Responsável Responsável Tiro Tiro Proveja Review Shower Risco Risk Fechar Fechar Shut Aluguel Rent Substituir Replace Substituir Replace Choque Shock Shock Problema Trouble Problema Trouble Responsável 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 Tiro 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 Shoot Reveja Review Reveja Review Shower 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 Risco Risk 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 Fechar Shut Fechar Shut Espaço Space Espaço Space Space Sugerir Suggest 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 Económico 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 Considerável 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 Modesto Modest Modesto Modest Ofender Ofend Ofender Ofend Literatura 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 Investigar Inquire Investigar Inquire Apesar Despite Apesar Despite Objetivo Objective Objetivo Objective Espaço Espaço Space Sugerir Sugerir Suggest Económico Económico Considerável 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 Modesto 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 Modest Ofender 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 Ofend Literatura 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 Investigar Investigar Inquire Apesar 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 Objetivo 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 Espaço Space Espaço Sugerir Sugerir Suggest Econômico 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 Considerável 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 Modesto 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 Ofender 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 Literatura 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 Investigar Inquire Investigar Inquire Apesar Despite Apesar Despite Objetivo Objective Objetivo Objective Definição Definition 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 Alterar Alter Alterar Alter Atitude Attitude 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 A reconhecer Acknowledge A reconhecer Acknowledge Indicar Indicate 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 Financeiro Financial Financeiro Financial Financial Estado State 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 Agregado Familiares Household Agregado Familiares Household Recordar Recall Recordar Recall Misericórdia Mercy Misericórdia Mercy Definição Definição Definition Definition Alterar 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 Atitude 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Acknowledge Indicar Indicar Indicate Financeiro Financeiro Financial Financial Estado 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 State Agregado Familiares Agregado Familiares Household Recordar Recordar Recall Misericórdia 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 Mercy Definição Definition Definição Definition Alterar Alter Alterar. Alter. Atitude. Attitude. Attitude. A reconhecer. Acknowledge. A reconhecer. Acknowledge. Indicar. Indicate. Indicar. Indicate. Financeiro. Financial. Financeiro. Financial. Estado. State. Estado. State. Agregado familiar. Household. Agregado familiar. Household. Recordar. Recall. Recordar. Recall. Misericórdia. Mercy. Misericórdia. Mercy. Enorme. Enormous. Enorme. Enormous. Calcular. Calculate. 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 Contrato. Contract. Contract. Rígido. Stiff. Rígido. Stiff. Varrer-se. Sweep. Varrer-se. Sweep. Luta. Struggle. Luta. Struggle. Regular. Regulate. Regular. Regulate. Adequato. 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 Adaptar. Adapt. Adaptar. Adaptar. Adotar. 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 Enorme. Enorme. Calcular Calculate Contrato Contract Rígido Stiff Varrer Sweep Luta Struggle Regular Regulate Adequado Adequate Adaptar Adaptar Adoptar Adoptar Adopt Enorme Enormous Enorme Enormous Calcular Calculate Calcular Calculate Contrato Contract 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 Rígido Stiff Rígido Stiff Varrers Sweep Varrers Sweep Luta Struggle Luta Struggle Regular Regulate 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 Adequado Adequate 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 Adapt 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 Adopt 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 Pévir Predict 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 Separado Separate Separado Separate Segurança Security Segurança Security Associado Associate Associate Conduta Conduct Conduct Accusar 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 Criatura Creature Creature Promover 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 Promote Avançar Advance 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 A medida Measure A medida Measure Prever Prever Predict Predict Separado 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 Separate Associate Conduct 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 Accusar 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 Accusa Criatura 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 Creature Promover 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 Promote Avançar Advance A medida Measure Prever Predict 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 Separado Separate Separate Segurança Security Security Associado Associate Associado Conduct 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 Acusar Acuse Acuse Criatura Creature 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 Promover Promote Promover Promote Avançar Advance Advance Avançar Advance Advance A medida Measure A medida Measure Lance Release Lance Release Release Chic Fancy Chic Fancy Equipamento Equipment 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 Significado 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 Expor Expose 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 Melhorar Improve Melhorar Improve Conformar Conform 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 Massa Mass Massa Más Resolver Resolve Resolver Resolve Professar Profess Profess Professar Profess Profess Lançamento Lançamento Release Chic Chic Fancy Equipamento Equipamento Equipment Equipment Significado 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 Significance Expor Expor Expose Expose Melhorar 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 Improve Conformar Conform 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 Mansa Mansa Mas Resolver 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 Resolve Professar 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 Lancemento Release Lancemento Release Chique Chique Fancy Chique Chique Fancy Equipamento Equipment 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 Significado 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 Conformar Conform Conformar Conform Massa Mass Massa Mass Resolver Resolve Resolver Resolve Professar Profess 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 Doméstico Domestic Doméstico Domestic Organização Organization Organização Organization Local Spot Local Spot Detalhe Detail 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 Direção Direction Direção Direction Acessível Available Acessível Acessível Available Identidade Identity Identidade Identity Distinguir Distinguish 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 Banemento Vanemento Ban 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 Órgão Organ Orgão Organ Organ Domestico Domestic Organização, organização. Organization. Local, local. Spot. Detalhe, detalhe. Detail. Direção, direção. Direção. Acessível. Acessível. Available. Identidade. Identity. Distinguir. Distinguir. Distinguish. Banimento. Banimento. Ban. Órgão. 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 Doméstico. 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 Organização. Organização. Organização Local Detalhe Direção 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 Direction Acessível Available Acessível Available Identidade 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 Identity Distinguir Distinguish Distinguir Distinguish Banimento Ban 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 Órgão Organ 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 Pobreza Poverty Poverty Temporário 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 Sensível Sens jersey Essential Academic Acchi Isidade Hesitate. Hesite. Hesitate. Pressão. Pressure. 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 Object. 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 Pesquisa. Survey. Pesquisa. Survey. Enviar. Submit. Enviar. Submit. Passagem. Passage. Passagem. Passage. Pobreza. Pobreza. Poverty. Temporário. 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 Sensível. Sensível. Sensitive. Ocasião. Ocasião. Occasion. Hesite. 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 Pressão. Pressão. Pressure. Objeto. Objeto. Object. Pesquisa. Pesquisa. Survey. Enviar. Enviar. Submit. Passagem. Passagem. Passage. Pobreza. Poverty. Pobreza. Poverty. Temporário. 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 Sensível. Sensitive. 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 Ocasião. Occasion. Ocasião. Occasion. Hesite. Hesitate. Hesite. 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 Pressão. Pressure. 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 Object. 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 Pesquisa. Survey. Pesquisa. Survey. Enviar. Enviar. Submit. Enviar. Submit. Passagem. Passage. Passagem. Passage. Excepcional. Outstanding. Excepcional. Outstanding. Interpretar. Interpret. Interpretar. Transfer. 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 Declarar. Declare. Declare. Sofrer. undergo, sofrer, undergo, ultrapassarem, exceed, ultrapassarem, exceed, contexto, context, 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 absorver, 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 emergir, emerge, emerge, acompanhar, accompany, acompanhar, accompany, excepcional, excepcional, outstanding, interpretar, interpret, interpretar, interpret, transferir, transfer, declarar, declarar, declare, sofrer, sofrer, undergo, ultrapassarem, ultrapassarem, exceed, contexto, contexto, context, absorver, absorver, absorb, emergir, emergir, emerge, acompanhar, 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 accompany, excepcional, outstanding, 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 interpretar, 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 transferir, transfer, 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 declarar, Declare. Declarar. Declare. Sofrer. Undergo. Sofrer. Undergo. Ultrapassarem. Exceed. Ultrapassarem. Exceed. Contexto. 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 Absorver. Absorb. 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 Emergir. 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 Acompanhar. Accompany. Acompanhar. Accompany. Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Suficiente. 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 Acordo. 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 Acord. Estourar. Estourar. Burst. Estourar. Burst. Candidato. 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 Relance. Glance. Relance. Glance. Preciso. Preciso. Accurate. Despesas. Budget. Despesas. Budget. Capacidade. Capacity. Capacidade. Capacity. Alternativa. 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 Nomear. Nomear. A point. Suficiente. Suficiente. Acordo. Sufficient. Acordo. 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 Estourar. Estourar. Burst. Candidato. 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 Relance. Relance. Glance. Preciso. Preciso. Acurate. Despesas. Despesas. Budget. Capacidade. 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 Alternativa. 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 Alternative. Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Suficiente. 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 Acordo. 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 Acord. Estourar. Burst. Estourar. Burst. Candidato 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 Relance Glance Relance Glance Preciso Accurate Preciso Accurate Despesas Budget Despesas Budget Capacidade 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 Capacity Alternativa Alternative 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 Fertile 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 Encontrado Found Encontrado Found Cessar 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 Cess Annual 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 Circumstância 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 Numerosos Numerous 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 Corromper Corrupt Corromper Corrupt Tensão Strain Tensão Strain Fortuna Fortune Fortuna Fortune Recurso Appeal Recurso Appeal Fertil 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 Encontrado Encontrado Found Cessar Cessar Cease Anual Anual Circunstância Circunstância Circumstância Numerosos Numerosos Numerous Corromper Corromper Corrupt Tensão Tensão Strain Strain Fortuna 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 Fortune Recurso 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 Appeal Fertil 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 Encontrado 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 Found Cessar 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 Anual Annual Anual Annual Circumstância 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 Corrupt. Tensão. Strain. Tensão. Strain. Fortuna. Fortune. Fortuna. Fortune. Recurso. Appeal. Recurso. Appeal. Capturar. Capture. Capturar. Capture. Demonstrar. Demonstrate. 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 Diagnosticar. Diagnose. Diagnosticar. Diagnose. Garantia. Guarantee. Garantia. Guarantee. Inevitável. 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 Opor. Oppose. Opor. Oppose. Anterior. Previous. 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 Reforma. Reform. Reform. Motivo. Motive. Motivo. Motive. Aprovar. Aprovar. Approve. Aprovar. Approve. Capturar. 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 Capture. Demonstrar. Demonstrar. Demonstrate. Diagnosticar. 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 Diagnose. Garantia. 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 Inevitável. 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 Opor. Opor. Oppose. Anterior. Anterior. Previous. Reforma. Reforma. Reform. Motivo. 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 Aprovar. Aprovar. Approve. Capturar. Capture. Capturar. Capture. Demonstrar. Demonstrate. Demonstrate. Diagnosticar. Diagnosticar. Diagnose. Diagnosticar. Diagnose. Garantia. Guarantee. Guarantia. Guarantee. Inevitável. 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 Opor. Oppose. Opor. Oppose. Anterior. Previous. Anterior. Previous. Reforma Reforma Reform Motivo Motive Motivo Motive Aprovar Aprove 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 Afirmação Claim Afirmação Claim Essencial Essential 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 Neutro 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 Imenso 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 Colapso Collapse 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 Dispensar Dismiss Dispensar Dismiss Excluir 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 Gravidade 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 Irritar Irritate Irritar Irritate Temperamento Temper Temperamento Temper Afirmação Afirmação Claim Claim Essencial 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 Essential Neutro 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 Neutral Imenso Imenso Colapso Imenso Colapso 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 Dispensar 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 Dismiss Excluir 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 Gravidar Gravidade 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 Irritar 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 Irritate Temperamento Temperamento Temper Afirmação Claim Afirmação Claim Essencial Essential 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 Neutro Neutral Neutro Neutral Imenso 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 Colapso Collapse 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 Dispensar Dismiss Dispensar Dismiss Excluir 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 Gravidade 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 Irritar Irritate Irritar Irritate Temperamento Temper 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 Política Policy Política Policy Privar Deprive Privar Deprive Merecer Deserve Merecer Deserve Externo External Externo External Montar Assemble Montar Assemble Expandir Expand Expandir Expand Falha 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 Flaw Astronauta Astronaut Astronauta Astronaut Nutrição Nutrition 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 Comando 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 Política Política Policy Privar Privar Deprive Merecer Merecer Deserve Externo Externo Montar Montar Assemble Expandir Expandir Expand Expand Falha 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 Flah Astronauta Astronauta Astronaut Astronaut Nutrição 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 Comando 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 Política Policy Política Política Policy Privar Deprive Privar Deprive Merecer Deserve Merecer Deserve Externo External Externo External Montar Assemble Montar Assemble Expand 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 Falha Falha Flaw Astronaut 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 Nutrição Nutrition 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 Comando Command Comando Command Através da Via Através da Via Comente 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 Influente Fluent Influente Fluent Insulto Insult Insulto Insult Demitir-se Resign Demitir-se Resign Tema Theme Tema Theme Assumir Assume 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 Compor Compose Compor Compose Habitares Duel Habitares Duel Credível Credible Credível Credible Através da Através da Via Comente 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 Influente 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 Insulto Insulto Insult Demitir-se Demitir-se Resign Tema 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 Assumir Assumir Assume Compor 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 Compose Habitares Habitares Duel Credível Credível Credible Através da Via Através da Via Bia Comente 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 Affluente Fluent Influente Fluent Insulto Insult Insulto Insult Demitirse Resign Demitirse Resign Tema Theme Tema Theme Assumir 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 Compor Compose Compor Compose Habitar Dwell Habitar Dwell Credível Credible 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 De outra forma Otherwise De outra forma Otherwise Contribuires 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 FURFILL. Preencha. FURFILL. SUSPEITO. SUSPECT. 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 ATUAL. CURRENT. ATUAL. CURRENT. CONVENCIONAL. 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 VALIOSO. VALUBLE. VALUOSO. VALUBLE. PRODUÇÃO. YIELD. PRODUÇÃO. YIELD. DE OUTRA FORMA. DE OUTRA FORMA. OTHERWISE. CONTRIBUIR-SE. 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 EVENTUALMENTE. 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 EVENTUALLY. OPORTUNIDADE. 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 PREENCHA. PREENCHA. FURFILL. SUSPEITO. SUSPEITO. SUSPECT. ATUAL. ATUAL. CONVENCIONAL. 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 VALIOSO. VALUOSO. VALUBLE. Produção Yield De outra forma Otherwise De outra forma Otherwise Contribuir-se 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 Eventualmente Eventually Eventualmente Eventually Opportunidade Opportunity Opportunidade Opportunity Preencha Fulfill Fulfill Suspeito Suspect Suspeito Suspect Atual Current Atual Current Convencional 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 Valioso Valuable Valioso Valuable Produção Yield Produção Yield Distrito District Distrito District Salário Wage Salário Wage Consciência Conscience Consciência Conscience Estragar Spoil Recompensa Reward Recompensa Reward Crítico Critical Crítico Critical Reenviar Resent Reenviar Resent Identificar Identify Identificar Identify Restringir Restrict Restringir Restrict Bem-estar Welfare Bem-estar Welfare Distrito 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 Salário 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 Wage Consciência Consciência Conscience Estragar Estragar Spoil Recompensa 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 Reward Crítico Crítico Critical Reenviar 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 Resent Identificar 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 Identify Identify Restringir 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 Restrict Bem-estar Bem-estar Welfare Welfare Distrito 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 Salário Wage Salário Wage Consciência Conscience Consciência Conscience Estragar Spoil Estragar Spoil Recompensa Reward Recompensa Reward Critical 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 Reenviar Resent Reenviar Resent Identificar 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 Restringir 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 Bem-estar Welfare Bem-estar Welfare Aspeto Aspect Aspeto Aspect Limora Delay Limora Delay Obtievermos Obtain Obtievermos Obtain Apropriado Proper Apropriado proper abuso abuse abuso abuse taxa rate taxa rate observação remark observação remark propor propose propose vago vague vague faz de conta pretend faz de conta pretend aspecto aspecto aspect demora 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 delay obtivermos obtivermos obtain apropriado apropriado proper abuso 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 taxa 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 rate observação observação remark propor propor propose propose vago vago vague faz de conta faz de conta faz de conta pretend aspecto aspect 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 demora demi More demora demora delay obtivermos obtain obtivermos obtain Obtain. Apropriado. Proper. Apropriado. Proper. Abuso. Abuse. Abuso. Abuse. Taxa. Rate. Taxa. Rate. Observação. Remark. Observação. Remark. Propor. Propose. Propor. Propose. Vago. Bake. Vago. Bake. Faz de conta. Pretend. Faz de conta. Pretend. Máximo. Maximum. Máximo. Maximum. Superar. Surpass. Superar. Surpass. Aliviar. Aliviar. Relieve. Aliviar. Relieve. Destino. Fate. Destino. Fate. Postregar. 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 Desaparecer. Desaparecer. Vanish. Desordem. Disorder. Desordem. Disorder. Supervisionar. Supervise. Supervisionar. Supervise. Conceder. Conceder. Grant. Conceder. Grant. Tendencia. Tendency. 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 Máximo. Máximo. Maximum. Superar. 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 Surpass. Aliviar. Aliviar. Relieve. Destino. Destino. Fate. Postregar. Postregar. Postpone. Desaparecer. Desaparecer. Vanish. Desordem. Desordem. Disorder. Supervisionar. Supervisionar. Supervise. Conceder. Conceder. Grant. Grant. Tendencia. 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 Máximo. Maximum. 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 Superar. 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 Serpass. Superar. Aliviar. Relieve. Aliviar. Relieve. Destino. 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 Fate. Postregar. Postpone. Postregar. Postpone. Desapare. Desaparecer. Vanish. Vanish. Desordem. Disorder. Desordem. Disorder. Supervisionar. 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 Supervise. Supervisionar. Conceder. Grant. Conceder. Grant. Tendencia. Tendency. tendência tendência astronomia astronomy astronomia astronomy dura harsh dura harsh enxame swarm enxame swarm vestígio trace prospect 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 victim 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 ampliar extend ampliar extend negligência neglect negligência neglect restaurar restore restaurar restore compartilhar share compartilhar share astronomia 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 astronomy dura dura harsh enxame 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 swarm vestígio 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 trace prospectar 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 prospect vítima 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 ampliar 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 Compartilhar. Share. Astronomia. Astronomy. Astronomia. Astronomy. Dura. Harsh. Dura. Harsh. Enxame. Swarm. Enxame. Swarm. Vestígio. Trays. Vestígio. Trays. Prospectar. Prospect. 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 Vítima. Victim. Vítima. Victim. Ampliar. Extend. Ampliar. Extend. Negligência. Neglect. Negligência. Neglect. Restorar. Restore. Restorar. Restore. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Contrast. 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 Conveniência. 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 Explorar. 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 Explore. Afirmar. Assert. Afirmar. Assert. Induzir. Induce. Induzir. Induz. Extravagante. 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 Aparalho. Apparatus. Aparalho. Apparatus. Alojamento. Accommodation. Alojamento. Accommodation. Condensar. Condense. Condensar. Condense. Desviar. Deflect. Desviar. Deflect. Contraste. 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 Conveniência. 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 Explorar. 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 Afirmar. Afirmar. Assert. Induzir. Induzir. Extravagante. Induz. Extravagante. 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 Aparalho. Aparalho. Apparatus. Alojamento. Alojamento. Accomodation Condensar Condensar Condense Desviar Deflect Contrast 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 Convenience Convenience Explorar Explore Explore Afirmar Assert Induzir Induzir Induz Extravagante 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 Aparalho. 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 Alojamento. Accomodation. Alojamento. Accomodation. Condensar. Condense. Condensar. Condense. Desviar. Deflect. Desviar. Deflect. Aplauso. Applause. 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 Ocupar. Occupy. 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 Interação. 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 Entregar. Deliver. Entregar. Deliver. Otimista. Optimistic. Otimista. Optimistic. Resistir. Resist. 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 Registo. Register. Register. Residir. Reside. Residir. Reside. temperamental moody temperamental moody abate slaughter abate slaughter aplauso aplauso applause ocupar ocupar interação interação interaction entregar entregar deliver otimista otimista optimistic resistir resistir resist resist registro registro register residir residir reside temperamental 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 moody abate 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 slaughter aplauso applause 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 ocupar ocupar occupy ocupar ocupar interação interaction interação interaction interação interação entregar entregar deliver entregar entregar optimista 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 optimistic optimistic optimista 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 Registro. Residir. 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 Temperamental. Moody. Temperamental. Moody. Abate. Slaughter. Abate. Slaughter. Aroma. Scent. Aroma. Scent. Substância. Substance. 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 Parulhento. Noisy. Parulhento. Noisy. Cavidade. Cavity. Cavidade. Cavity. Estimativa. Estimate. Estimativa. Estimate. Frágil. 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 Cussar. Cussar. Arranhão. Scratch. Cussar. Arranhão. Scratch. Descer. Descend. Descer. Descend. Herdar. Inherit. Herdar. Inherit. Confessar. Confessar. Confess. Confessar. Confess. Aroma. 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 Scent. Substância. Substância. Parulhento. Substance. Parulhento. 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 Noisy. Cavidade. 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 Cavity. Estimativa. 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 Frágil. 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 Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Scratch. Descer. Descer. Descend. Herdar. Herdar. Inherit. Confessar. 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 Confess. Aroma. Scent. Aroma. Scent. Substância. Substance. 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 Parulhento. Noisy. Parulhento. Noisy. Cavidade. Cavity. Cavidade. Cavity. Cavity. Estimativa. Estimate. Estimativa. Estimate. Frágil. 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 Cussar. Arranhão. Scratch. Cussar. Arranhão. Scratch. Descer. 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 Confess. Recomendar. Recommend. Recomendar. Recommend. Arranha seu. Skyscraper. Arranha seu. Skyscraper. Instituição. Institution. Instituição. Institution. Brilhante. Brilliant. 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 Refinar. Refine. Refine. Bruto. Crude. Bruto. Crude. Tarefa. Chore. Tarefa. Chore. Corresponder. Correspond. Corresponder. Correspond. Perceber. Perceive. Perceber. Perceive. Conceber. Conceive. Conceber. Conceive. Recomendar. 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 Arranha seu. Arranha seu. Skyscraper. Instituição. Instituição. Brilhante. 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 Refinar. Refinar. Refine. Bruto. Bruto. Strude. Tarefa. Correspondir. Correspond. Perceber. Conceber. Conceive. Recomendar. 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 Recomend. Arranha seu. Skyscraper. Arranha seu. Skyscraper. Instituição. Institution. Instituição. Institution. Brilhante. 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 Refinar. 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 Refine. Bruto. Crude. Crude. Bruto. Crude. Tarefa. Chore. Tarefa. Chore. Correspondir. Correspond. Correspondir. Correspondir. Correspond. Perceber. Perceber. Perceive. Perceber. Perceive. Conceber. Conceive. 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 Fome. Famine. Fome. Famine. abrigo, shelter, privilégio, privilégio, administrador, administrador, obstáculo, 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 convencer, convince, humilhar, humiliate, humilhate, humido, 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 humilde, progress, 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 fome, fome, famine, abrigo, abrigo, shelter, privilégio, 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 administrador, 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 obstáculo, 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 convencer, 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 convence, humilhar, 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 humilhate, humido, 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 Humid Humil Humil Humble Progresso Progresso Progress Fom Famine Fom Famine Abrigo Shelter Abrigo Shelter Privilegio 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 Administrador 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 Obstáculo. 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 Convencer. Convince. Convencer. Convince. Humilhar. Humiliate. Humilhar. Humiliate. Úmido. Humil. 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 Progresso. Progress. Procedimento. Procedure. Procedimento. Procedure. Proceed. Proceed. Proceder. Proceed. Proceed. Inteligência. Intelligence. Inteligência. Intelligence. Intellect. 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 Estima. Esteem. Estima. Esteem. Afeição. Affection. Afeição. Affection. Interromper. Interrupt. Interromper. Interrupt. Intervir. Intervene. Intervir. Intervene. Interferir. Interfere. Interferir. Interfere. Procedimento. Procedimento. Procedure. Procedure. Proceder. 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 Inteligência. Inteligência. Intelligence Inteleto Intellect Estima Esteem Afeição 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 Interromper Interromper Interrupt Intervier Intervier Intervene Intervier 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 Procedimento Procedure Procedure Proceder Proceed Proceed Inteligência. Inteligência. Intelligence. Intellect. 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 Estima. Esteem. Estima. Esteem. Afeição. Affection. Afeição. Affection. Interromper. Interrupt. Interromper. Interrupt. Intervir. Intervene. Intervir. Intervene. Interferir. 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 Vivo. Brisk. Vivo. Brisk. Impulso. Urge. Impulso. Urge. Território. Territory. Território. Territory. Estrangeiro. Alien. Estrangeiro. Alien. Andorinha. Swallow. Andorinha. Swallow. Estatísticas. Statistics. Estatísticas. Statistics. Disfarce. Disfarce. Disguise. Disguise. Dispersão. Scatter. Dispersão. Scatter. Satellite. 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 Preconceito. 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 Vivo. Vivo. Brisk. Impulso. Impulso. Urge. Território. Território. Estranjeiro. Estranjeiro. Alien. Andorinha. Andorinha. Swallow. Estatísticas. 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 Disfarce. Disfarce. Disguise. Dispersão. Dispersão. Scatter. Satellite. 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 Preconceito. Preconceito. Prejudice. Vivo. Brisk. Vivo. Brisk. Impulso. Urge. Impulso. Urge. Território. Territory. Território. Territory. Estranjeiro. Alien. Estranjeiro. Alien. Andorinha. Andorinha. Swallow. Andorinha. Swallow. Estatísticas. Statistics. Estatísticas. Statistics. Disfarce. Disfarce. Disguise. Disfarce. Disguise. Dispersão. Scatter. Dispersão. Scatter. Satellite. 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 Preconceito. Preconceito. Prejudice. Preconceito. Prejudice. Derivar. Derive. Derivar. Derive. Impar. Odd. Impar. Odd. Inspirar. Inspire. Inspirar. Inspire. Inspirar. 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 Pena. Pity. Pena. Pity. Ingram. Steep. Ingram. Steep. Inclinar. 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 Declínio. Decline. Decline. Pedestre. Pedestrian. Pedestre. Pedestrian. Disputa. Dispute. Disputa. Dispute. Derivar. Derivar. Derive. Impar. Impar. Odd. Inspirar. Inspirar. Inspire. Aspirar. Aspirar. Aspire. Pena. Pena. Pity. Ingram. Ingram. Steep. Inclinar. 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 Declínio. Declínio. Decline. Pedestre. Pedestrian. Disputa. Disputa. Dispute. Derivar. Derive. Derivar. Derive. Impar. Odd. Impar. Odd. Inspirar. Inspire. 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 Steep. Inclinar. Incline. Inclinar. Incline. Declínio. Decline. Declínio. Decline. Pedestre. Pedestrian. Pedestre. Pedestrian. Disputa. 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 Culpa. Blame. Culpa. Blame. Presa. Prey. Presa. Prey. Idêntico. Identical. Idêntico. Identical. Mexer. Stir. Mexer. Stir. Travessura. Mischief. Travessura. Mischief. Disciplina. Discipline. Disciplina. Discipline. 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 Preserve. Culpa. Blame. Presa. Pray. Idêntico. Mexer. Mexer. Stir. Travessura. Mischief. Disciplina. Discipline. Discípulo. Discípulo. Reserva. Reserva. Reserve. Conservar. Conservar. Preservar. Preservar. Preserve. Culpa. Blame. Culpa. Blame. Presa. Prey. Presa. Prey. Idêntico. 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 Mexer. Stir. Mexer. Stir. Travessura. Mischief. Travessura. Mischief. Disciplina. 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 Discípulo. Disciple. 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 Reserva. Reserva. Conservar. Conservar. Preservar. Preserve. Preservar. Preserve. Ética. Ethics. Tremer. Tremble. Tremble. Supremo. Supreme. Supremo. Supreme. Miserável. Miserable. Miserável. Miserable. Depósito. 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 Retirar-o. Withdraw. Retirar-o. Withdraw. Tentativas. Trial. Tentativas. Trial. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Colher. Reap. Colher. Reap. Ribeir. Brook. Ribeir. Brook. Ética. Ética. Ethics. Tremir. Tremir. Tremble. Supremo. Supremo. Supreme. Miserável. 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 Depósito. 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 Retirar-o. Retirar-o. Withdraw. Tentativas. Tentativas. Trial. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Colher. Colher. Reap. Ribeir. Ribeir. Brook. Ética. Ethics. Ética. Ethics. Tremir. Tremble. 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 Retirar o Withdraw Retirar o Withdraw Tentativas Trial Tentativas Trial Envergonhavam Ashamed Envergonhavam Ashamed Colher Reap Colher Reap Ribeiro Brook Ribeiro Brook Opponente Opponent 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 Opposto Opposite Opposite Exposição Exhibit 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 Proibir Prohibit Prohibir Prohibit Avião Plane Plane Inclinar-se Stoop Inclinar-se Stoop Revelar Reveal 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 Esconder Conceal Conceal Esconder Conceal Relâmpago Lightning Relâmpago Relâmpago Descendência Offspring Descendência Offspring Oponente Opponent 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 Opposto Opposto Opposite Exposição Exposição Exhibit Prohibit 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 Avião Avião Plane Inclinar-se 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 Stoop Revelar Revelar Reveal Esconder Conceal Relâmpago Lightning Descendência 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 Offspring Oponente 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 Oposto Opposite Opposite Exposição Exhibit Exhibit Prohibir Prohibit 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 Avião Plane Avião Plane Inclinar-se Stoop Stoop Inclinar-se Stoop Revelar 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 Esconder Conceal 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 Esconder Conceal Conceal Relâmpago Lightning Relâmpago Relâmpago Descendência Offspring Descendência Offspring Antiguidade Antique Antiguidade Antique Antique Symetria Symetry Symetria Symetry Antipatia Antipathy Antipatia Antipathy Antipathy Solstício Solstice 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 Concentrado Concentrate Concentrado Concentrate Anexar Attach Anexar Attach Executar Execute Executar Execute São Sane São Sane Desmaiar Faint Desmaiar Faint Reembolso Refund Reembolso Refund Antiguidade Antiguidade Antique Antique Symetria 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 Symetry Antipatia Antipatia Antipathy Solstício 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 Concentrado 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 Concentrate Anexar 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 Atach Escutar 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 Execute Sound Sane Desmaiar Faint Reembolso Refund Antiguidade Antique Antiguidade Antique Symetria 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 Antipatia 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 Solstício Solstício Solstice Concentrado 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 Concentrate Anexar attach, anexar, attach, executar, execute, 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 são, sane, são, sane, desmaiar, feint, desmaiar, feint, reembolso, refund, despejar, dump, despejar, dump, furioso, furious, furioso, iris, propriedade, property, propriedade, property, turbilhão, whirl, turbilhão, whirl, substituto, 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 currículo, résumé, currículo, résumé, aperto, grasp, aperto, grasp, vajular, flutter, vajular, flutter, aritmética, 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 passear, stroll, passear, stroll, despejar, despejar, dump, furioso, furioso, iris, propriedade, 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 property, turbilhão, 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 whirl, substituto, 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 currículo, 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 resumé, aperto, 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 grasp, vajular, 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 flutter, aritmética, 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 arithmetic, passear, 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 stroll, despejar, despejar, dump, despejar, dump, furioso, 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 iris, propriedade, propriedade, propriás, property, propriedade, propriedade, propriamente, propriedade, problemas, turbilhão, whirl, turbilhão, whirl, turbilhão, whirl, substituto, Finn, subtil реально, sustituto, sustituto, substituto, substitu to, sustituto, sustituto, Currículo. Résumé. Currículo. Résumé. Aperto. Grasp. Aperto. Grasp. Vajular. Flutter. Vajular. Flutter. Arithmetica. 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 Pesear. Stroll. Pesear. Stroll.